Nós viemos ver a saída de um grupo de professores e universitários que comporão o Projeto Rondon em julho de 2016. No caso especificamente desse grupo, estão se colocando para Natal, no Rio Grande do Norte, onde durante 15 dias, juntamente com outros universitários de outros estados, comporão a equipe que fará o Projeto Rondon nessa região. Serão um total de 210 estudantes e professores, todos ligados àquelas comunidades próximas a Natal. Logicamente, o critério de escolha das comunidades que o Projeto Rondon apoia está ligado àquelas comunidades com o IDH mais baixo. O nosso projeto, esse ano, está resgatando a participação da Força Aérea, apoiando os nossos universitários, como também temos o apoio do Exército Brasileiro, que fará a recepção desses estudantes e depois a distribuição nas comunidades. E também teremos participação de outros militares da Marinha, da Força Aérea e do próprio Exército. Meu nome é Catarina Barroso, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de jornalismo pela Universidade Católica e eu espero do Projeto Rondon aprender muita coisa. Além de passar as coisas que eu sei para os participantes do projeto, eu espero chegar na cidade e conseguir que eles me passem muito carinho, muito conhecimento, que eles consigam passar para mim uma visão diferente de mundo, que é isso que o projeto busca. A gente chega, os estudantes universitários chegam na cidade e não é só para a gente passar o nosso conhecimento para eles, é para que eles também consigam passar para a gente um pouquinho do que é outro tipo de vida, do que é a cultura, do que é a forma como eles convivem, como é a cidadania daquele local. A Universidade Católica está desde 2005 no Projeto Rondon, então para ela já tem todo um processo de seleção bastante estruturado para fazer uma atividade adequada. Eu já fui em cinco operações, é a sexta operação que eu vou como professora. Então, assim, eu tenho uma experiência, mas a expectativa ela sempre se renova. Então é muito interessante porque a gente vê os alunos envolvidos nesse processo, a preparação, aquela emoção, o coração batendo mais forte. Nas comunidades, o que é legal? O aluno, ele sai com uma expectativa de ajudar. Quando ele se deparar na comunidade, ele vai ver que, além de ele colaborar com ideias novas, eles vão também aprender com pessoas que, às vezes, não têm uma formação universitária, mas que também têm a sua experiência de vida. Então, para o estudante, ele tem uma conexão com a comunidade, isso é muito importante. Ele também tem conexão com o poder público, secretários de saúde, de educação, prefeitos. Então, ele entende desse poder público como funciona essa logística de organização e também sendo a estrutura do Ministério da Defesa. Então, eles têm contato com os militares, ficam no batalhão, aprendem como que é essa logística dentro da Força Armada. Além de ter esse transporte da Força Aérea. Então, é algo que, realmente, nós não são, infelizmente, todas as equipes que vão participar, mas nós estamos, assim, muito felizes de poder viajar de FAB. Muito legal. Então, para os estudantes, é uma experiência, assim, única. Eles vão achando que vão transformar, mas eles voltam muito mais transformados. A preparação foi bem árdua, né? A gente teve um preparo muito bem feito pela universidade. A universidade, ela conseguiu fazer com que, nesse período de capacitação que a gente teve, que a gente realmente visse a cidade, as pessoas, e não somente o município, né? Não somente aquilo que a gente vai enfrentar, não somente índice de educação, IDH, não é só isso. É enxergar a pessoa como ela vive, se ela é feliz vivendo do jeito que ela vive. Então, é um projeto que começou em 1967, houve uma parada em 1989, e voltamos em 2005. E, portanto, muito importante será a data, ano que vem, do ano 2017, onde completaremos 50 anos do projeto Rondon. Ele é um projeto que busca, primeiro, a participação dos nossos estudantes, conhecer as nossas comunidades mais carentes, haver um contato desses estudantes, não só com essas comunidades, mas com outros estudantes de outras regiões do Brasil. E, logicamente, nós... Não é bem um trabalho assistencialista, mas o que nós buscamos é um trabalho voltado de cunho, vamos dizer, educacional. Ou seja, onde esses estudantes das várias áreas de atuação, eles vão procurar essas comunidades, inserirar higiene, boas condutas, inclusive, no próprio, com relação até ao meio ambiente. Então, é muito importante, não só para quem recebe essas comunidades, essas comunidades carentes, mas muito importante, principalmente, para os nossos estudantes, futuros profissionais e, quiçá, líderes do nosso país. Então, mais uma vez, o Ministério da Defesa está engajado nesse período, mês de julho, como fazemos em janeiro, coincidindo com as férias escolares. E temos o apoio, logicamente, de outros ministérios e outros órgãos, mas, essencialmente, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas já têm isso como tradição. O trabalho do Projeto Rondon, hoje, tem uma grande prioridade e, na verdade, é um projeto que nos enriquece muito, a todos nós.